Graças e paz, meu nome é Luiz Vieira, eu sou pastor da Igreja Bíblica CMA aqui em Campina Grande e quero aproveitar esta oportunidade de te fazer um convite, não só um convite, mas também te incentivar a participar do 26º Encontro da Consciência Cristã, que estará sendo realizado aqui na linda cidade de Campina Grande, cidade hospitaleira. Teremos um evento aqui mais uma vez que vai trazer a todos nós muita edificação. Vamos entender mais sobre reino, vamos entender mais das igrejas estarem mais próximas e recebermos as ferramentas necessárias para pelejarmos pela fé que uma vez nos foi confiada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a sua presença é por demais importante. Venha participar desse evento que muito tem contribuído trazendo ferramentas para as igrejas evangélicas. Teremos aqui diversos preletores, o tempo não me permite citar o nome deles, mas entre na programação da Vinac e você vai ficar bem informado sobre tudo. Seja bem-vindo a este evento que muito tem contribuído e continuará a contribuir. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.